Senhor presidente, o novo deputado Marcos Rogério, que preside com maestria essa douta comissão, eu estou vindo aqui já algumas sessões e todas as sessões eu ouço, ouço, ouço e cada vez mais o meu coração se abre para o Escola Sem Partido. É necessário de fato esse projeto ser aprovado, esses cinco pontos. Nada mais do que isso, cinco pontos que são meritórios, que tem educação, que são clássicos e não ferem a ninguém, muito menos direito, quer seja de professor, mas protege o aluno. Eu vi aqui a professora Vânia, a Camila e todos que vieram aqui, eu vi atentamente tudo aqui e cheguei à seguinte conclusão, a esquerda se desesperou de fato, chegou o fim, caminhamos para o sepultamento da esquerda nacional, não apenas nacional como nas Américas e em todas as partes do mundo, nunca funcionou, o pensamento é bonito, a história é lúdica, mas ela não faz sentido, não faz sentido. Queria fazer uma pergunta direta à senhorita Camila, você é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Você estuda? Em que sério você está? Em nome da sua escola? Eu estudo no ensino técnico, já concluí meu ensino médio e a UBS representa todos os estudantes do ensino médio, técnico e profissionalizante. Certo, são 40 milhões de alunos, é isso? Então tem que atualizar o site, o site da UBS diz 40 milhões e uma centena de erros de português que não devem estar lá dentro, principalmente vocês que representam a universidade. Pois bem, você fala por todos esses alunos? Sim, eu fui eleita para isso. A sua camiseta também fala por todos os seus alunos? Não, que está nas costas, fora a tema. Essa camiseta não é minha, mas é que eu peguei emprestado de um diretor da UBS que chegou aqui. Inclusive, senhor presidente, vossa excelência disse nas reuniões passadas que nenhum debatedor deveria sentar na mesa com qualquer símbolo que identificasse seu posicionamento político. Eu poderia ter feito isso antes, mas eu logo entendi que ela não foi avisada ou como aconteceu que ela precisou usar uma camiseta aqui às pressas. Mas a sua camiseta qualifica o debate e desqualifica você para estar sentada nessa mesa. Desqualifica. O deputado disse que o pessoal que hoje se manifesta aqui não estava lá pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas eu tenho uma foto minha aqui, da nossa nobre Camila, no discurso do presidente Lula quando ele não pôde ser aceito como ministro aqui. Está ela ao lado do Gleice Hoffman, junto com outras pessoas. Ou seja, isso mostra da doutrinação que há sim nas escolas. Se não houvesse a doutrinação nas escolas, a nossa CPI, tanto da UNE quanto da UBS, que foi incluída no último requerimento, por três vezes, senhor presidente. Deixo aqui isso bem claro. Por três vezes tentamos uma CPI, não para punir os estudantes, mas para saber o que é feito com os recursos federais dados a essas duas entidades, tanto a UNE quanto a UBS. E houve um aparelhamento aqui dentro contra os deputados. Infelizmente nós não temos um presidente da mesa que tenha coragem, firmeza para colocar a CPI para andar, porque por três vezes me fizeram correr dentro dessa casa e colher assinatura. Colhi mais de 600 assinaturas. Mas a UBS e a UNE entram aqui dentro, aparelham os deputados, pegam o PCdoB, PSOL e pessoas do PT e fazem um inferno na mente dos deputados que nós não conseguimos colocar para frente uma CPI. Não conseguimos colocar a CPI da UNE para funcionar. Por que será? É simplesmente por causa disso que nós sabemos que a UNE e a UBS são entidades sérias que lutaram ao lado do país, pelo país, mas que nos últimos anos tem sido aparelhada por partidos políticos também. Deixo aqui os meus parabéns a todos os debatedores, principalmente ao Felipe que teve coragem aqui de falar e falou com tanta propriedade e usou palavras aqui que eu acho que só universitários mesmo, os professores universitários devem entender, ou pelo menos deveriam ter entendido.